Este é o canal Fifa Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade Fantástico pessoal, presta atenção, já falei desse item, vou repetir, porque está dando muitas coins Quem tem pouco tempo, isso é trade para quem tem pouco tempo, legal? Vou passar aqui um combo, vou começar com este item e vou avançando, de cara, já deixa seu like, eu não vou pedir mais durante o vídeo Opa, já está deixando o like? Legal, subindo aí, legal, show de bola, não vou mais lembrá-los disso, legal? Beleza, seguindo aqui, consumíveis, vamos começar pelos consumíveis aqui, que é o que está dando mais coins aqui Para quem tem pouco tempo, opa, tenho 10 mil coins agora, quero 20, 20, eu quero 40, 40, 80 e vai Então, vocês pegam aqui, podem vir aqui, opa, volta aqui, esse daqui, catalisador, não tem muita gente aí que está fazendo com isso aqui Então, vou expandir para vocês, estou reiterando, já passei isso daqui, agora na nossa plataforma, neste momento O melhor horário, 6 horas até as 23 horas, meia-noite, por ali, e aí vai, tá? Começando das 18 horas, porque a tarde não, a tarde já tem muita gente na procura, ok? Manhazinha, tem ali, está começando, tal, mas bomba, mesmo a partir das 9 até umas 5, 5 e meia Opa, 6 horas está bom para pegar Então, vou mostrar para vocês o que eu já comprei, o que nós vencemos no lance, sim, dá para vencer no lance, ok? Com uma certa margem de lucro para a venda, então, 3 e 500, vamos dar uma olhada? Ó, está vendo? Estamos gravando aqui, ó, 10 e 40, 22 horas e 40 minutos Vocês podem ver aqui, ó, 3 e 600 não tem, 3 e 700 não tem, 3 e 800 não tem, 3 e 900 tem, ok? Ó lá, só tem um agora, 3 e 900, melhor horário de venda na nossa plataforma, neste momento Seria as 22 horas em diante, ok? 4 mil coins, tem bastante, legal O ideal é tentar vencer no lance, tá? Ou no compra, está vendo esses lances aqui? Pronto, já podemos dar aqui, ó, 1.600 e deixa Dá nos lances e deixa, tá? Ó lá, ó, mais um aqui, tá? Ah, lance mínimo dá para vencer? Dá para vencer E vai dando, tá? Eu posso dar lance de 900? Posso, ok? Posso dar lance de 900, posso dar lance de 500, depende muito Mas, sempre vai mesclando, tanto lances maiores, né? Com lance maior, em termos de coins Ou lances menores, lances máximos ou lances mínimos, legal? Então, 1.500, 2.000, 2.500, sabido que vende a 3 e 500 é praxe, é fácil vender Então, ó, 3.900 tem algum aqui? 3.900, acabou de sair mais um Se eu ficar aqui tentando sniper, com certeza eu consigo comprar um de 200 Não consigo, mostro para vocês aqui, ó É, vamos pegar aqui para mostrar para vocês Aqui, ó, captura recente Começamos a partir das 20 horas, né? Não ficamos muito tempo, logicamente, janta, tal Voltamos e agora já subiu o preço de venda desse consumível E vamos já vender, legal? Ó, vou mostrar para vocês, há 35 minutos Não, deixa eu ver aqui, há 2 horas Pronto, 20 horas, 21, 22, tá vendo lá, ó 10 e 40, começamos, 8 e pouquinho Compramos esse aqui, ó Bom, vamos dar uma olhada nesse? Vamos ver aqui, o que que tá pegando aqui Nesse item aqui, vamos lá Vamos seguindo aqui, opa Olha lá, eu dando alguns lances, tô perdendo uns lances lá de 2, 7 Tá vendo que tava 3, 400 agora? Vamos ver esse sniper aqui, ó Ó lá, 3, 500, legal Tô no X e B Opa, atualizou 3, 400 Não, vou pegar, marquei X e B Opa, 200 Já pegamos É aquilo que eu falo Não tem muita gente fazendo com esse consumível A partir das 19, 18 horas ali, tá? 20 horas, ideal, aí vai seguindo 200 coins Já ganhamos aqui, muito mais aí de 3 mil coins Tá? Muito mais 3, 500, 3, 600 Se eu vender agora por 3, 900 Legal? Show de bola Esse é um, tá? Vamos dar mais uma passada Tô no X e B Ó, já não tem de 3, 900 mais Olha só Opa, opa Ó, 3, 8 Acabou de sair um de 3, 800 Não tem mais, tá? Como só tem mais um aqui Logo ele vai embora, tá? Ah, logo Agora não Demora um pouquinho Lembra que eu falo, né? Não tem muita gente aí É... No início de semana Na procura É mais a partir de... Ó, 3, 500 Já poderia Já pegar E já lançar por 4 Ó, já foi embora de 3, 500 Tá vendo? Ó, então de 3, 500 Sai na hora Já tá saindo 3, 800 Que é o preço Máximo ali Pra você pegar Pra vender Dentro de 10 minutinhos Tal, de 7 a 10 Você consegue aí 3, 800 3, 900 Eu tô pesquisando No 3, 900 Tá? Deixa eu ver se já vendeu Ainda não Tá ali, ó 3, 800 Legal Logo ele vai embora ali Tá? Demora Ó, já foi Show de bola Vamos vender os nossos Agora eu vou mostrar pra vocês O que nós já vencemos Olha, vencemos lances Como não, hein? 2, 500 2, 500 2, 700 Lembrando que agora Eu vendendo 3, 900 Venderia agora, tá? 2, 700 Eu posso lançar tudo isso aqui Que eu venci no lance 3, 900 Não Eu tenho sempre que oscilar Porque Se eu lançar tudo 3, 900 Vai sempre ter alguém Que vai lançar 3, 800 O meu vai demorar a vender Já que eu tenho uma lista Aqui e lá No Vamos colocar Cemitério Tá? Então, ó 2, 700 900 no lance Vencido no lance 1,300 1,500 1,400 2,000 Tá vendo, ó Lances bons Vencido aqui 2,200 E aí foi Tá? Vamos lançar tudo pra lá? Vamos Antes disso Deixa eu mostrar Aqui, ó Ó Eu perdi aqui Uma dama Traoré Tá? Por 2 8,200 Ganhei um por 5,200 E o outro por 7,500 5,200 7,500 Já vendi, tá? Perdi um catalisador 4,000 Coins Já compraram Meu Deus, hein? E aqui? Ah, eu perdi o outro por 4 Legal Vamos vender os nossos por 4 Que tal, hein? Ó Vamos ver aqui Vamos lançar esse aqui Será que vão comprar esse por 4? Perdi esse aqui Legal Então vamos fazer o seguinte Vocês viram que eu já tô no lucro aqui Não joguei pra lá ainda Porque eu quero mostrar pra vocês No compre já O que nós já temos aqui Né? Eu tenho até mais uma captura aqui Ah, tenho Devo ter Devo ter Deixa eu já pegar Ó, tenho mais 12 itens Catalisador aqui Legal Então estamos num lucro bem aqui Isso pra quem tem pouco tempo Tá? Quer duplicar logo suas coisas Multiplicar, né? Aqui, ó Vamos ver mais um aqui Vamos dar uma olhada Falei que não ia pedir Mas Só sempre lembrando, né? Aquele likezinho Pra ajudar, né? Lógico, né? Pessoal de sempre Aí Sempre dando aquela foros Tá, né? Ó Vamos lá Ó Pesquisando aqui, ó 3 e 500 Não tem Uau Não tem, hein? 3 e 500 Não tem Dei aquela pensada O que eu vou fazer O que eu vou fazer Vou continuar Vou continuar Vou continuar Logicamente Sabendo aqui Que vai sair um Outro Vamos lá 3 e... Opa Já compramos Legal, hein? Já compramos E já dá pra vender Por 4, tá? Bom Vamos lá Vamos começar a vender Bom, aqui, ó 2 e 600 2 e 600 2 e 600 2 mil Uau 2 e 500 2 e 700 2 e 500 200 Show de bola 2 e 500 2 e 500 2 e 500 850 Legal Tudo no compre já Esses aqui Compre já Aqui no console mesmo, tá? Vocês viram ali Eu posso já mostrar pra vocês Já lançando esses aqui Vou liberar essa lista aqui, ó Pra vocês verem que tá vendendo Bom, isso aqui vocês já viram, né? Ó, vídeo anterior Tá na descrição, tá? Não vou repetir Tudo Vídeo anterior Olha só Lembra desse aqui, ó Quem acompanha sabe, ó Lembra que eu ganhei 3 mil? Olha lá, ó Já vendeu, ó Tá? Esse daqui Uau, ó Aí, ó 5 e pouco comprado 13 mil Já vendeu E o outro ali, ó 7 e pouquinho Já vendeu, né? Vencemos no lance, hein? Tá bom? Esses pratinhas Ó aqui, ó Ele deu uma caída, né? Foi pra 10 mil 11 e tal Mas ainda consegui uns 13 Nesse aqui Uau E esse 11 e pouco, ó O para bom também, viu? Sempre cai de 1.200 1.500 Sempre bom pegar E já revender, tá? Aí, catalisador, ó 3 e 500 Pra vocês verem que tá saindo 3 e 500 3 e 600 Se eu segurasse Só que eu comprei E já vendi Comprei e já vendi Sempre abaixo de 2 Sempre abaixo de 2, ó 3 e 600 3 e 600 3 e 500 Foi, ó Tá, ó Ó lá, ó Show de bola, hein? Aqui, vídeo anterior Vou liberar Liberamos Agora Ih, tá? Não tem nada vendendo Vamos vendo, então? Vamos Opa Não tem lugar errado Não tem lugar errado Vamos aqui Vamos aqui Boa Só pra ver se tá saindo mesmo, né? Às vezes, ah, não acredito Então, ó Vou mostrar na prática aqui Pra vocês terem uma É, uma certa ideia Aí, então, ó 3 e 900 Lanço uma hora, tá? 3 e 900 Vou lançar tudo igual? Não 3 e 800 2 mil coins comprado Tô no lucro Ou no ator No lucro, tá? É, 3 e 4 mil 4 e 3, 4 mil Não, né? 4 mil Vamos aqui no Aqui no 3, 2 e 600 Vamos no 4 mil Aqui também Né? Pode ser que demora Um pouquinho mais vende, tá? E aqui nós voltamos Por 3 e 900 Né? E aí vai Bom Aqui eu deveria Dar uma pular Uma cortada Eu não vou nem Vocês querem que eu lanço todos? Posso lançar todos aqui Posso lançar todos aqui Eu vou tentar correr Aqui? Vamos lá Vamos tentar só Acelerar aqui, né? Não posso manter todos No mesmo Valor ali, né? Então eu tô Mesclando aqui Entre 3 e pouquinho Aqui, ó Deixa eu ver 3 e... 2, 700? Vamos lá 3, 800 O que mais? Nós temos aqui 2, 500? Tá bom Pronto Aqui, ó 3, 700 Pra sair logo O que mais? Isso se eu quiser forçar os caras A vender mais barato Eu vou Ó 900 3, 700 Tá? Já estamos no lucro Perfeito ali, né? 3, 700 Já vamos lançar 3, 500 ali Né? Ó 200 3, 900 Esse foi top, hein? 3, 800 Legal O que mais? Aqui, pô 3, 600 3, 600, hein? Só pra zoar o barraco ali mesmo O que mais? 3, 800 Colocar uns de 4 aqui Colocar uns de 4 Ó 1,500 esse, hein? 1,500 3, 900 Agora E O penúltimo Olha Esse aqui, ó 850 3, 800 Tem já muito de 3, 800 Vamos aqui 3, 700 1,400 Comprado Uau Show de bola, hein? Show de bola Ainda não vendeu nenhum Logo vende, tá? Mas, ó Já lançamos aqui Legal? Show de bola Pessoal Enquanto vende aí Eu vou passando outra Ah Ah Tem um lá Mas é um jogador, né? Ok Vou passando outras dicas pra vocês, tá? Vamos ver se Ó Já não tem 3, 900 Logo começa a vender os meus ali Tá? Vamos ver 4,000 Vamos ver 4,000 Tem alguns aqui Mas quantas páginas? Uma página e meia Estão dando um lance lá em cima Ó Já subiu as coins lá Tá vendendo já 3, 500 Lance aqui 3, 400 Então Estamos bem no lucro ali Tá? Bem no lucro Vou mostrar pra vocês aqui Já vendeu um catalisador Após 1,000 coins Olha lá 1,000 coins não, né? 1,000 coins é nada, né? 3, 600 Já começou a vender Logo Já vai vender todos, tá? Vamos passar pro próximo item Ou não? Então Vamos lá Ó Chegando aqui, pessoal Ó Eu tô achando Essas cartinhas aqui, ó Vamos aqui, ó Jogadores Ó Tô achando essas cartinhas aqui, ó Super Super Barato Tá? 700 conto Especial Olha só Olha só Olha só Muito barato, hein? Pode ser que essas cartinhas aqui, ó E tem lances, tá? Tem alguns lances bem legais Pra vocês tentarem vencer No lance Tem pra você pegar Quartos 400 400 tem 500 tem Vocês viram tanto de 700? Tem Tá? Deixa eu ver o lance aí de 600 aqui, ó Tá vendo? Vou dar todos esses lances aqui O que que eu pretendo com isso? Guardar no meu time Tá? Os que eu tenho de É... De repetido Já lanço no mercado Já vendo O que eu não tenho Eu já vou lá E já guardo No meu clube Com certeza Mais à frente Um ou outro Vai valorizar Nem que valorize Mil coins Eu já Consigo É... Fazer um bom Um bom lucro aqui Com essas cartinhas Eu estou É... De olho No compre já Tá? 600 Até 600 Eu estou de olho 700 tem bastante Poderia comprar? Poderia, tá? Vira e mexe Sai um Aurier Aqui Posso mostrar pra vocês Aqui, ó Aurier Vocês sabem Tá de 1700 Pra cima, tá? Mas olha só Olha que interessante, ó Vou mostrar pra vocês Aqui na Captura Recente Aqui Já estamos com ele Aqui, ó Vamos só dar uma olhada Só pra vocês verem Como que está Essa situação aqui Eu estou achando Muito barato O mercado realmente Está barato, né? Mas eu vou Desconfiar um pouco Desse mercado Eu acredito que vai ter Alguma coisa Que essas cartas Vão ser utilizadas E elas vão Valorizar, né? Não custa nada Pra quem tem Um milhão e meio Ali como FIFA Trade Channel Sem jogar nenhuma partida Nesta conta Só no Trade Dine, 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 Dine Dine, Dine, Dine Dine, 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 né? Dine, sei lá Que boa André Não, não, não Esse ainda não Agora sim Aurier 600 Também, ó Demorei Titubei, né? E aí Ele estava 1700 Olha só O mais barato Era 1700 Estava bom Tá? Estava excelente Então Se nós ficarmos aqui Com certeza Um ou outro Vem aqui Cartinhas bem interessantes Essa é uma carta interessante Pra gente ter Ó Já não tem, já compraram Então uma ou outra eu vou vencer no lance Ou já compro todas no Compre já Podem ver que eu já venci essas aqui, no 500 Se eu quiser já lançar no mercado Por um valor Acima de 700, eu já estou no lucro Serve também pra quem tem poucas coins É muito interessante ali Mas eu vou guardar no meu Clube, tá? Vou guardar no meu clube algumas cartas aqui Algumas não, vou utilizar uns 50 A 70 mil coins Só pra fazer isso aqui e guardando, vou guardando Uma hora essa carta vai valorizar Não sei quando, mas Uma ou outra vai valorizar E eu vou ter no meu time, ok? É o mesmo método que eu uso pra prata, os prateados Eu faço muito isso aqui, vocês podem ver Que o Premier, Premier, aí eu tiro aqui Na Premier League, vamos ver prateados Aqui do Premier Eu acho que ela está em alta agora, acho que não vai ter Eu compro tudo a 200, tá? Não tem 250, já não tem, tá? 300 Então todas que eu comprei, tá? Olha no meu time lá, 200 a 250, ó O mínimo dela aqui já está bem mais caro, ó Prateada, ó, já está aqui, ó Ok, já está nos 700 Vamos ver aqui, 700 Vamos lá É, tem 650, acho que não vai ter Deixa eu ver, ó, 650 Beleza, ó lá, olha só Tem uma aqui, ó Já não dá tempo? Não deu tempo, tá? Então, isso aqui eu faço pra prateada Ou Premier, nas principais ligas, tá? Premier League One, né? Primeira Liga aqui Ó, essa daqui é uma boa pra fazer isso daí Ó, Itaú, ok? Essa daqui O que mais? Esse aqui, ó, Bandas Liga Muito bom Vamos desligar, né? O que mais? Espanha, com certeza, né? O que mais? E é isso, ok? Algumas da Finlândia ali também, que é meio que novo Então eu estou pegando isso aqui A 200 Coins Dá pra pegar, viu, pessoal? Dá pra fazer um filtro legal aqui Tá? O principal é a Premier League aqui, viu Pega aqui nos 350 E tenta fazer aquele Aquele Sniper aqui, tá? Tentar buscar aqui Os prateados aqui Desta Liga Ou das principais ligas E vai guardando Vai guardando O mesmo raciocínio Eu estou utilizando Pra aquelas cartinhas UCL Legal? Vale a pena Eu acho que vale a pena Quem tem aí 10 mil Coins Eu ia falar 200, tá? Eu estou milionário Mas eu acho que todo mundo está Não está, tá? Mas é de 10 mil Coins Sei lá 50 Eu vou testar aqui Uns 50 A 70 mil Coins Só dessas cartas UCL Até 700 Coins Eu estou comprando Até 700 Eu vou comprar E vou guardar E vamos ver o que vai dar Mais à frente Pode ser até a longo prazo Aí Tá? Bom Vamos seguindo aqui Vamos ver se já vendeu Quantas venderam Olha lá Os 6 Olha lá Tá vendo Vou atualizar aqui Pronto Já vendeu 3 700 Aí vai subindo Tá vendo? 3 700 3 800 E já vendemos várias aqui Muito bom pessoal Muito bom Método interessantíssimo Vou falar pra vocês aqui Uma carta Que está interessante também Fazer trade com ela Tem uma lista Mas eu vou passar essa daqui Só por enquanto Que eu já passei várias Deixa eu dar uma olhada aqui 1 600 tem? 1 700 Vamos ver Opa Opa Ó Eu ia ter até dessa aqui 1 700 1 600 é o preço de venda dela aqui agora Deixa eu dar uma olhada aqui 1 600 Isso mesmo 1 600 saiu agora Ó Tem um lance ali Bom Esses lance top 1 600 o mais barato Quem quiser ficar no Sniper Aqui consegue comprar Tá? Mesma coisa aqui Lance consegue vencer vários Ó Com a cena Já vou até dar esse lance aqui Tá? 1 600 preço de venda Legal Eu comprei lá Acho que eu tenho uma de 1 200 ali Tá? Tá no lucro Tá no lucro Mas consegue pegar mais barato Eu vou lançar essa daqui Ó 1 600 Vou lançar 6 horas Já lança Né? Consegue pegar abaixo de 1 000 aí Viu pessoal? Consegue pegar abaixo de 1 000 6 vendidos por enquanto Estão vencendo 3 lances Vamos passar algumas outras dicas Pra finalizar aqui ó Pessoal Tem umas cartas aqui Que dá pra vocês fazerem Muitas coins também Tá? Uma delas aqui ó É Itens Vai no itens Tá? Vamos no emblema Vai no emblema Aí vocês pegam aqui ó Vamos no emblemas 2 Legal Aí vocês pegam aqui ó Esse daqui ó Pode ver que já não tem Vale 5 mil coins Na nossa plataforma 5 mil coins Boa! O pessoal lança de 200 É... 700 1.200 1.200 compra muito Já vende por mil Não tem neste momento Tá? Qual é a outra aqui ó Essa daqui ó 5 mil Essa é 5 mil coins Tá? Não tem no momento Tem no momento Veja se vocês pegam A 4.500 Pelo menos na nossa plataforma É 4.500 Um mínimo né? E já vende por 5 mil coins Tá? Vocês vão ganhar algumas coins Sempre cai de 200 500 Quem não sabe Sempre cai aqui Tá? Tirou em pack Ah lançou no mercado Preço irrisório ali Sempre vai atualizando aqui né? Quem quiser fazer aqui Pela Pelo 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 auto buyer manual né? Vale 5 mil Pessoal Caiu aqui 700 Comprou Vendeu por Essa é prata Tá? Vendeu por 5 mil coins Legal Vale muito a pena Também esses itens O mesmo com alguns Uniformes Quais deles? Quais né? Existem vários Um deles aqui ó É... O africano Tá? Esse daqui Tá? Vou mostrar pra vocês Qual que é 4.500 A 5 mil coins Qual que é? Não tem aqui ó Não tem Aqui tem um lance De 3 mil aqui Mas não tem Eu vou mostrar pra vocês Qual que é É esse filtro Tá? O que vai aparecer lá Que vai de 4.500 A 5 mil É esse daqui ó Esse... Opa Passou aqui Esse daqui ó Esse daqui Tá vendo ó Expirou 4.900 Não tem mais ó Ó Não tem Tá? 5 mil coins Preço de venda ali E aqui é o outro lá ó Tá vendo ó 5 mil Não tem nenhum agora Show de bola hein Ok ó Esse é outro ó Esse aqui também é bom ó Muito bom Tá pessoal A gente vale a pena Esse aqui também é bom Acima de 3.500 Tá vendendo Só tem um Muito bom Muito bom que eu falo É muito procurado Pessoal procura Acha bonito pra jogar Legal? Vale a pena ficar de olho Nesses itens aí Esse também é bom Pra quem é youtuber Compra ali Tá ó Tem um lance de 3.600 Tá lá pros 5 mil também Não tem abaixo Então tá bom também pra trade Não desperdicem Tá? Show na rua Uns 10 reais Não vai deixar lá na rua Não tem dono Você pega Então a mesma coisa Isso aqui Opa Tá dando sopa ali 200 coins Comprou Vendeu por 4.500 5 mil coins Ali Consegue Umas coins Bem interessantes Aqui vem sendo um lance Sempre dá pra vencer Muitos lances aqui Vocês viram né? Deixa eu dar uma olhada Aqui ó Aqui ó Só aqui nesse filtro 600 Pesquisou Vamos ver quantas tem agora Dá e deixa Tá ó Vamos dar esse aqui Procurem dar nos maiores overall Overall? Overall Ó Dá aqui ó 600 Quem tiver o maior overall Melhor tá? Melhor falando ali Ó Tá subindo as coins Umas eu vendi Eu vendi outras Eu tô perdendo o lance Principalmente esse aqui ó 80 de overall Tá vendo ó Então esses valem mais ali Vamos ver se a gente vai vencer alguns Ó lá Vamos ver aqui Ó Venci dois Acho que estão tirando ali Vamos dar uma olhada Vale a pena brigar também ó 600 Tudo bem Aqui vale a pena hein Deixa eu ver aqui ó Vamos dar aqui Certo 600 Vou deixar Ó Ó o Remy ó 500 ó Esses aqui são bons ó Tá vendo ó Acho que vale a pena guardar ali Esse já não vou dar Estão tirando ali né Deixa eu ver É isso aí Bom Vocês viram que dá pra vencer Eu venci uns aqui Tá ó Mostro pra vocês aqui ó Venci uns aqui Dá pra Depende muito do momento ali Dá pra vocês zerarem aqui E dá mais lance lá Tá E aqui já vendeu alguns Logo vende os outros Fiquem tranquilos Vamos fazer até um filtro aqui Só pra vocês terem uma ideia Que realmente Dá certo ó Pra vocês verem Sombra já tá escasso Tá Não tem vale 5 mil E caçador também 5 mil Volta Aqui ó Pronto Pra fechar aqui ó 3 e 500 Tem Não forcei os caras Mas mesmo assim ó O que eu falei Da procura lá ó 3 e 900 Não tem 4 mil Tem aqui 4 mil ainda tem Estão dando um lance 3 e 400 Ali tá vendo ó Logo atinge os meus É Tô acima de 3 e 700 Agora Ou 3 e 800 Lá Mas ó Olha só Duas pagininhas só Saíram alguns de 4 Lá Legal E não tem mais Já vendeu mais um Vamos ver Catalizador Isso Olha lá Vamos ver 3 e 800 Tá Então vendendo Pessoal Deixa eu ver Se eu tenho Basta Olha só Show de bola Show de bola Tá vendendo Os coisas subindo Olha lá Sete Vou entrar aqui Vou entrar E já vou sair Deixa eu dar um tempinho Aqui só pra atualizar Lá Enquanto isso Eu fecho aqui Legal Vamos fechando uns Aqui Já volto lá Pra ver se já vendeu Vamos bater 1 e 600 Ali Lembra que eu vou ter Com essas catalisadores Aqui Lembra que eu falei Pra quem tem pouco tempo Já vende Lançou Vai Pra fila Vai pra outro lugar Vai pro companhia Pegou Opa Já vendeu Lança uma hora Não vendeu Relança Tá Sempre analisa O valor Que tá pedindo Naquele momento Que você tá comprando E vendendo Tá Ó Aqui eu já tiraram Um lance aqui Vamos dar aqui Pronto Vamos tirar esse aqui Que eu perdi Por 4 Tá vendo Não Perdi mais um Por 4 Ali Olha lá Já vendeu mais 7 8 9 Vendeu mais 2 Por quanto 3 800 Então os de 3 800 Vai sair Depois 3 900 Vão sair Depois os 4 1000 Que são os últimos Que eu lancei E eu posso já Comprar mais Se eu ficar No compre Já aqui No snipe Deixa eu sair Aqui 3 900 Né Aqui ó 3 900 Ó Ó Tem um de 3 500 Aqui ó Vou lançar ele Ah Já não deu Tá vendo Mano Procura Tá legal Por esses Itens Ó Nesses valores Baixos Tá Ó 3 400 Ó Tem mais um De 3 400 Aqui ó Ah Já foi Vamos ver Aqui Vamos ficar Na pesquisa Aqui Sai um de 200 Agora Quer ver Ó Mais um Mais um Ou de 800 Né Vamos ver Aqui Pessoal Pode ser Que é a tarde Um pouco Mais a tarde Aí Sai uma lista Aí Ó Acabou 3 4 C Não Uma lista De jogadores Tá Interessantes Aí Pra trade Comprou Vendeu Então Fica de olho Vê se tá Inscrito Aí No canal Ativa O sininho Tá E vamos Tentar Enlar Para Essa carta Aqui Que tá Valendo Muito A pena Vamos Subir As Coins Ali Já Vendemos Alguns Nesse Vídeo Vamos Tentar Vender Em Outros Vídeos Também Outras Cartas Que Mais Que Eu Fiquei Ih Tem Informe Que Eu Não Falei Itador Citadela O Time Vamos Falar Isso Em Outros Vídeos Falou Abraço Tchau É Isso Aí Uma Pausa Rápida No Vídeo Pra Te Convidar Lógico Você Que Tá Gostando Do Vídeo Deixe Seu Like Olha Só Confira Vê Se Já Deixou Like Se Não Clique É Rápido Fácil E Gratuito Like No Vídeo Outra Coisa Você Que É Novo Tá Gostando Você Não Vai Perder Esse Canal Por Nada Desse Mundo Né Então Já Clique Inscrever Se Aqui Em Baixo É Gratuito Assim Como Todo Nosso Conte Udo Pra Você 100% Gratuito E Você Que Gosta Muito Do Canal Quer Deixar Os Comentários Deixem Abaixo Algum Comentário Que Os Melhores Vão Aparecer Nos Próximos Vídeos Falou